Olá meninas, eu sou Larissa Silva do Ateliê Belabana e hoje vou trazer para vocês esse lacinho aqui na faixinha, tá? Eu vi esse laço no canal da Boutique da Arte, tá? E gostei muito do resultado e resolvi trazer aqui para o canal também, tá? Eu não me recordo o nome desse laço, mas eu vou dar uma olhadinha lá novamente e vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, tá? Ele é esse laço aqui, o Boutique Estilo em cima com esses dois lacinhos e aqui embaixo é o geométrico, tá? Na fita número 5, tá bom? Mas antes de falar os materiais para vocês, eu peço que se você não for inscrito no meu canal, Se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, deixe seu like, tá? E ativa o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você está podendo ser avisado e conferir aqui as novidades, tá bom? Então agora vamos lá aos materiais A gente vai precisar de 4 pedaços de fita de gorgurão número 5, tá? São 4 de 21 centímetros, tá? Essa aqui de cima, ela tem 25 milímetros, mas essa de baixo aqui, que ela é progresso, ela tem 22 milímetros, tá? E aí, aqui, em cada ponta, a gente vai marcar 9 centímetros, tá? 9 centímetros em cada ponta E esse aqui são dois pedaços de 50 centímetros, ó No final do vídeo, quando eu terminar o outro laço, eu venho aqui dizer o que falta, tá? Ó, 50 centímetros, duas, ó Aí, aqui, eu vou reservar Vou precisar de um pedacinho de fita número 2 Um apliquezinho, esse aplique aqui foi a Aline Guedes que me enviou, tá? Uma meia slim, eu só tenho essa neon aqui, vou usar essa, tá? Que combina com o laço Então, vamos lá Agulha e linha, pistola de cola quente, né? Cola instantânea, tech bond E vamos lá A gente vai pegar, ó Essa pontinha aqui da direita E a gente vai trazer aqui para, ó O meinho aqui, ó Entre o O meio da fita, tá vendo, ó O meinho da fita A gente vai usar aqui o meinho da fita Aí, a gente tira aqui o alfinete e alfineta aqui Todos juntos, tá? Aí, aqui, agora A gente vai fazer assim Pega aqui, essa ponta maior, tá? Aí, dobra aqui para trás, ó Para cima E traz aqui para trás, tá? Pega aqui Deixa eu soltar aqui Porque Às vezes dá uma diferençazinha, tá? Ó, aqui Aí, eu faço assim E trago aqui para trás Ó Aí, aqui Eu Coloco em cima da outra Centralizo, ó Venho e coloco Alfinete Aí, vai ficar assim Tá? Tá vendo como dá uma diferença A diferença dos 3 milímetros Que essa fita aqui, ela é Essa fita, ela é De 25 milímetros Fiz essa estampada Desculpe, meninas É minha cachorrinha que está Os cachorros da vizinha Quando a vizinha passa Passando com os cachorros Ela sempre late E aqui, ó Vamos fazer do mesmo jeito O lado com 9 centímetros A gente centraliza, ó Tá? Aí, tira aqui o alfinete Alfinete aqui Tá? Aí, pega o lado maior Aí, traz para cá, ó Para cima E coloca aqui, ó Atrás Ó Aí, tira E alfinete Tá? Aí, aqui o que a gente vai fazer agora Vamos alinhavar, tá? A gente pega aqui a pontinha E dá 6 pontinhos, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis, ó Aí, tira aqui o alfinete Ó Alinhava Faz tudo aqui, ó Aí, corta Aí, a gente Reserva aqui Porque a gente ainda vai Fazer o franzidinho lá Tá? Aí A gente vem aqui, ó Ó Um Dois Três Quatro Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis A gente puxa A gente puxa Franze, ó Aí, aqui a gente Vai arrematar, tá? Meninas Esse Esse vídeo vai ficar um pouquinho Longo Porque São dois laços, tá? São dois laços Que eu vou fazer Então, ele vai ficar um pouco longo Tá bom? Aí, aqui Agora Eu venho Ajeito aqui, ó A fita, tá? Porque Ela fica Andando Aí, aqui, ó Eu vou dar seis pontinhos Também, tá? Bem aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis pontinhos Ó A gente vem, tá? Ó Aí, vai ficar assim Ainda vou dar o acabamento Ainda tem a fitinha que a gente coloca pra dar o acabamento Tá, meninas? Aí, agora Vamos para o outro Meninas Se vocês acharem que eu tô indo muito rápido Tá? É Eu queria que vocês me avisassem, tá? Ó Deixa aí nos comentários, tá? Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis, tá? Seis pontinhos assim Aí eu volto aqui, tá? E aí, meninas Ó Aqui eu puxo Ó Ó Eu venho Aí eu corto aqui Aí eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui o pedacinho da minha fitinha número dois Ó E vou dar aqui o acabamento Com cuidado A gente coloca aqui atrás Ó Coloca aqui atrás Ó Aí a gente vem, ó Dá a voltinha Corta Corta Aí coloco aqui a Mais um pinguinho de cola Pra tá Ó Aí vai ficar assim E aí faço do mesmo jeito com o outro Boto aqui um pouquinho de De cola Ó Vem aqui atrás Aí, ó Dou aquela voltinha Assim, ó Aí aqui eu corto Também que eu quero que fique atrás Ó Selo Ó Ó Aí aqui agora Eu coloco aqui, ó Um pouquinho de cola Aqui, tá? Ó Seguro Ó Seguro assim Ó Essa partezinha aqui Tá pronta, tá? A gente reserva aqui Agora vamos para O mini geométrico A gente vai pegar aqui a ponta, ó E vai medir Oito centímetros Daqui pra cá, ó Ó Ó Oito centímetros É dessa ponta aqui, ó Dessa ponta Pra cá, tá? Gente Aí, meninas Desculpa Toda hora eu tenho que parar o vídeo Por causa de algum barulho É Oito centímetros Do alfinete pra cá Tá vendo? Aí aqui não são oito centímetros Aí aqui agora A gente vai, ó Fazer assim Aí acha aqui o meinho, ó Coloca essa ponta de baixo Aqui no alfinete, ó E acha O meio, ó O meio vai ficar aqui Tá? Aí aqui a gente dobra essa pontinha Ó Tá vendo assim? Aí aqui agora a gente vem Ó Dobra aqui Como se fosse fazer Uma casinha, né? Quase todo mundo já conhece O geométrico, né? Aí aqui a gente faz O triangulozinho Né? O telhadinho da casa Você pode vir aqui, ó E Ó Arrumar aqui assim, né? Que vai ficar aqui arrumadinho Aí coloca um Prendedor aqui, tá? Aí aqui A gente faz aquela Casinha Meia torta, né? E aí O que é que a gente vai fazer aqui? Ó Ele não vai ficar assim Aí a gente vem aqui, ó Ó Ó Aí aqui a gente vai Ele vai ficar mais ou menos assim Aqui Ó Ele vai ficar assim, ó Como se a gente fosse fazer um boutique, né? Aí aqui a gente vem, ó E faz como se fosse fazer Um meio boutique também, ó Tá? Tá, ó Aí aqui a gente vai pegar Nossa agulha e linha Vou diminuir mais um pouquinho Esse aqui Ó E agora vamos dar seis pontos, ó Um Dois Tira aqui esse alfinete Dois Três Quatro Ó Ó Ó Ó Ó Essa fita é um pouco difícil de trabalhar Olha, aqui a gente puxa a franja Porque é o antigo gorgorão da Progresso, tá meninas? Aí ele é um pouco Ruim pra se trabalhar, mas Com jeitinho dá pra se trabalhar com ele É, como eu já disse antes, eu tenho um aqui Porque eu compro E eu jamais vou jogar fora, né? Aí aqui eu venho, ó Corto, pode ficar com a pontinha maior Com a pontinha menor, tá? Esse aqui ficou com a pontinha menor Tá, mas Dá pra ver claramente que é o geométrico, né? Aí aqui a gente vem, ó Coloca aqui em cima Ó, arruma Ele fica muito lindo, tá meninas? Eu amei fazer esse lacinho E pretendo fazer mais algumas faixinhas com esse laço Aí aqui eu pego, ó Minha faixinha eslin Ó Coloco aqui Ai, queimei, caramba Deixa eu só pegar aqui A fita número 5 Pronto, meninas Tive que pegar ali a fita número 2 Aí agora aqui, ó Vamos lá dar o acabamento Pode começar aqui por cima mesmo Que a gente vai colocar o aplique, tá? Não tem problema Ó, vamos lá Dá mais uma volta Dá duas voltinhas Ó Ó Ó, eu vendo Ó Ó, vamos arrumar o lacinho, tá? Ó Tá quase pronto Agora é só colocar o aplique De picolé aqui no meio E tá pronto Tá pronta a nossa faixinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, meninas Do vídeo, tá? Eu amei o resultado desse lacinho na faixinha É... Espero mesmo, de coração, que vocês gostem, tá? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau